Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Os Estados Unidos de Joe Biden têm marcado, sem dúvida alguma, a consolidação de uma era anti-trust, ou seja, de uma era onde o governo dos Estados Unidos luta para impedir a monopolização do mercado e a forte concentração de diferentes mercados nas mãos de poucas empresas. O presidente Biden assinou, inclusive, uma ordem executiva, estabelecendo todo um esforço governamental para promover maior competição nos principais setores da economia americana. O pedido visa abordar os danos percebidos de excessiva consolidação, concentração corporativa, fusões e aquisições. A ordem executiva chega em um momento em que as empresas americanas estão envolvidas em um número sem precedentes de M&A, ou seja, de fusões e aquisições de concentrações de empresas, já que as empresas podem tomar empréstimos baratos em uma época de taxas de juros extremamente reduzidas e, claro, podem acumular caixa para se posicionar para uma economia pós-pandemia. Portanto, o momento atual nos Estados Unidos é extremamente propício para você comprar o seu concorrente ou para você se fundir com o seu concorrente, se preparando para o pós-pandemia. Na prática, o que acaba acontecendo é que essa captação de recursos extremamente barata viabiliza esse tipo de movimento. Com defensores da defesa da concorrência nomeados em agências-chave, a administração Biden está preparada para uma política de concorrência mais agressiva, para fomentar uma política de concorrência mais agressiva, que provavelmente ocorrerá nos próximos meses, exigindo que as empresas permaneçam alertas e, claro, monitorem o que está acontecendo, o que está por vir. A ordem executiva do presidente Biden tem como objetivo remodelar toda a burocracia federal em torno da consolidação corporativa e das leis antitrust. Estabelece o antitrust como uma linha crítica de defesa para a proteção do consumidor e para evitar que grandes corporações, fusões e aquisições prejudiquem consumidores, agricultores, firmas iniciantes, firmas que estão entrando nos diferentes negócios e os pequenos negócios, os pequenos produtores, os pequenos concorrentes. Embora muita gente tenha dado importância ou esteja dando importância apenas ao setor de tecnologia, a ordem executiva do presidente Joe Biden descreve 72 iniciativas separadas para serem realizadas por 12 gabinetes e agências reguladoras em setores de negócios como agricultura, companhias aéreas, serviços bancários e financeiros, empreiteiros de defesa, bebidas destiladas, consertos de equipamentos, saúde e produtos farmacêuticos, entre outros. Portanto, o governo de Joe Biden percebe ou considera que estamos falando de uma era extremamente propícia a concentrações e a defesa da concorrência precisa ser efetivamente um foco da atual administração. O Departamento de Justiça nos Estados Unidos e a Federal Trade Commission têm a principal autoridade de supervisão e regulação sobre a lei de concorrência dos Estados Unidos, mas outras agências também têm sido instadas a agir em setores de negócios específicos onde tenham mandatos legais e regulamentares. Na prática, a ordem estabeleceu um conselho de competição da Casa Branca para liderar as respostas federais e monitorar o progresso dessa política de defesa da concorrência. Portanto, gente, me parece importante destacar que nós estamos falando de um presidente que vai colocar cada vez mais um foco na defesa da concorrência, que vai colocar cada vez mais o foco em tentar proteger consumidores de comportamentos oportunistas por parte de grandes empresas ou de grandes conglomerados que podem vir a se formar. Quando a gente está falando de defesa da concorrência, isso de forma alguma viola qualquer tipo de liberdade mais abrangente ou qualquer coisa nesse sentido. Os liberais mais de raiz, mais tradicionais do século XVIII, falavam entre as poucas funções que o Estado deveria ter numa economia e estava, sem dúvida alguma, defender a concorrência e manter o ambiente corporativo bastante saudável para que a concorrência possa, sim, estimular a inovação, novos produtos, preços mais baixos, maiores quantidades e o aumento do nível de bem-estar em termos coletivos. Vamos ficar de olho no que está acontecendo em relação aos Estados Unidos. Me parece um movimento bastante importante que vai ter implicações, inclusive, muito significativas na dinâmica econômica americana. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma aba Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado por trás ou produtora por trás, é mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Além disso, vou colocar linkado aqui no descritivo desse áudio o site do outro projeto, petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguí aprofundamos uma série de temas nas áreas de economia e política internacional. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br 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 Acesse www.petitjornal.com.br